As últimas informações sobre o motorista do Porsche que provocou um acidente em que um motorista de aplicativo morreu em São Paulo. O Eliandro Passaia traz todos os detalhes. Passaia, tem novidades? Tem sim, Camila. Vem cá que eu te conto, minha amiga. Olha só. A notícia é de última hora. A defesa do motorista desse carro, que matou um trabalhador, entrou com o pedido de habeas corpus. Exatamente. A prisão dele foi decretada e o motorista é considerado foragido. Deixa eu conversar com a Bia Casadei, porque é o seguinte, Bia, quer dizer que eles já estão pedindo o habeas corpus para que ele não seja preso, mas até agora se entregar nada, né? Bom dia, Passaia. Nada de se entregar aqui no Distrito Federal do Tatuapé, o 30º Distrito, e tem mais. A defesa faz exigências, Passaia. A defesa pede ao juiz para que Fernando seja levado para a penitenciária 2, Tremembé, no interior de São Paulo, e que tenha a imagem preservada. Essa penitenciária é conhecida como o presídio dos famosos. O Fernando Sastre, filho de 24 anos, dirigia um carro de luxo em alta velocidade na madrugada de 31 de março, quando bateu no carro do motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva, que morreu na hora. De acordo com o laudo da perícia, a velocidade média do carro era de 156 km por hora. Passaia. Oi, Bia, obrigado pelas informações. É óbvio que o juiz vai analisar tudo. Eu fico só pensando o seguinte, tomara que o juiz pense, poxa, é mais que desaforo? O cara está a quase 160 km por hora, de acordo com algumas provas da polícia, dirigindo embriagado. Matam o pai de família e quer exigência. Ele quer estar no presídio dos famosos, porque do contrário não pode. Como assim? Ah, a imagem tem de ser preservada. É como se o advogado dissesse, seu juiz, não aceito que ninguém filme o meu cliente sendo algemado. Ah, gente, pelo amor de Deus, é uma falta de uma vergonha. Mas é só a minha opinião. Me desculpe se você não concorda. Mas eu acho que você concorda também.